Como sombrear uma tatuagem? Praticando para sombrear a tatuagem. Pratique com tinta ou lápis. A pintura é um esforço artístico, nenhuma instrução ajudará tanto na sua confiança quanto praticar sozinho. Pintar uma tatuagem não é muito diferente de pintar uma natureza morta. Busque se sentir confortável enquanto estiver sombreando a pele. Mesmo se você já for um artista experiente. Pratique com pressão. Pressionar bastante é melhor que levemente e pode dar diferentes efeitos dramáticos para a tatuagem. Tenha consciência disso. Tatue um toucinho de porco. O porco tem uma pele semelhante à dos humanos e você pode comprar um toucinho de porco em um supermercado perto da sua casa ou até mesmo na internet. Desse jeito. Você vai perceber quanta pressão usar e quais os tipos de traço. Sem arriscar marcar a pele de uma pessoa. Escolha uma máquina de tatuagem e um tamanho de agulha que sejam apropriados. Você vai usar uma agulha mais grossa para pintar áreas maiores e uma agulha mais fina para pintar áreas menores. A agulha não pode superar mais que um milímetro na hora da pintura. Preste atenção na velocidade da sua máquina de tatuagem. Muitos tatuadores recomendam que você escolha uma velocidade rápida para pintar por acreditar em que assim, a tatuagem fica mais harmoniosa. Essa é uma preferência pessoal e você pode tentar dos dois jeitos. Prepare a área a ser sombreada. Limpe com sabão e água. Principalmente se você já fez a linha da tatuagem. Não deixe nenhuma marca ou resíduo de outra tinta que possa atrapalhar no seu processo de pintura. Planejando a tatuagem. Planeje sua tatuagem de forma adequada. Sempre converse com seu cliente para saber como ele quer que a tatuagem dele pareça. Mesmo que ele diga que confia em você. É sempre bom para o negócio deixar a decisão final para o cliente. Considere luz e sombra. Você precisa entender que luz e sombra precisam harmonizar bem para o serviço ficar bem feito. Pintar uma tatuagem é uma mistura de arte e técnica. Pergunte para seu cliente como ele vai querer a cor da sua tatuagem. Planeje antecipadamente. Sua possível fonte de luz deve ser sempre a mesma da sua pintura. Você não quer que a sombra da pintura não combine. Não é? Se a parte superior de um braço está iluminada. Então a base deve ser escura. Se você está usando cores. Tente pintar com cores complementares. Escolha uma cor e ache outra cor complementar para a que você usou na linha. Isso fará a tatuagem ser um sucesso. Faça um rascunho do desenho para o cliente. O cliente vai ter uma ideia do que será tatuado. Ajudando você a entender exatamente o que tatuar. Faça alguns rascunhos para que a tatuagem saia perfeita. Pintando uma tatuagem. Prepare sua máquina de tatuagem. Verifique se está usando a máquina certa e uma agulha que irá servir para o trabalho em mãos. Analise se a velocidade da máquina de tatuagem está boa. A maioria dos tatuadores aconselham usar a velocidade rápida. Dê um tempo entre desenhar e pintar. Você não quer ir diretamente do trabalho de contornar a pintura. Claro que você pode esperar até 15 minutos para a tatuagem secar antes de iniciar a nova fase do processo. Mas muitos tatuadores preferem separar a seção do desenho e a da pintura. Isso não só vai tornar o trabalho mais fácil. Como dará a chance para o cliente pensar novamente sobre o estilo da tatuagem? Trabalhe de forma circular. Comece com as áreas mais escuras da tatuagem e depois vá para as mais claras. Lembre-se de que as áreas mais escuras precisam de mais pressão do que as mais claras. Isso leva um tempo e requer prática. Mude a intensidade ajustando o peso da sua técnica. Basicamente, suas pinceladas devem ser de escuras para claras. Você quer colocar mais pressão para fazer áreas mais escuras até chegar à área clara. Pois não quer que as inclinações pareçam óbvias. Tente fazer algo bem discreto. Tente concentrar a tinta na ponta da agulha. Esse é um método um pouco mais demorado. Mas que vai ajudar você se ainda não se sentir confortável com sua habilidade de lidar com a pressão da agulha. Se esse é o caso, mudar a capacidade da agulha é uma opção. Dilua a tinta. Essa é outra estratégia. Mergulhe a ponta da agulha em água destilada para diluir o pigmento preto para um pigmento cinza. Assim, você não precisa trocar de agulha enquanto estiver fazendo seus traços. Desde que você aplique a tinta. Incline a agulha de uma forma circular para harmonizar os tons. Você aplicar a uma diferente quantidade de tinta e contribuir para o sombreamento. Limpe as agulhas quando terminar a tatuagem. Verifique se a tinta escura saiu completamente da agulha antes de iluminar outras áreas mais claras. Esquecer de limpar suas agulhas pode estragar seriamente seu sombreado. Cubra seu trabalho anterior se necessário. O sombreamento é a hora certa para cobrir algum erro que você ou outro tatuador pode ter feito. Você pode pintar até mesmo outros erros de sombreamento. Siga as mesmas técnicas. Remova toda a tinta desnecessária. Caso não haja nenhuma tinta desnecessária. Desconsidere o passo. Você precisa estar pronto para testar o seu trabalho. Você talvez note alguns defeitos em seu trabalho. Nesse caso. Você precisa voltar e consertar. Mudar o sombreamento pode prejudicar a aparência da tatuagem.